O treinamento bancada do São Lourenço, eles fecharam e tal, mas a câmera, a lente do alterar o esporte é poderosa, né? Tiago Borges, é o repórter que esteve lá e aí, eles estão treinando muito, hein, Paulinho? É, esquema tático tá... Olha o esquema tático, o vibratinho! Qual que é o esquema tático? Olha lá, o técnico pega a bola na mão e orienta, é isso. É, tá certo, tá fazendo o trabalho dele. Mas agora falando sério, é um bom time, né, Toledo? É um bom time e sabe se defender muito bem. Fez isso contra o Grêmio, o Grêmio fez o gol no final só e depois perdeu nos pênaltis e o Cruzeiro tem que tentar fazer um gol logo, porque se for esticando, eles são de uma catimba, eles não deixam o jogo correr. Eles são marrento, argentino... Eles param toda hora, cai e o juiz entra nessa deles, então o Cruzeiro tem que tentar resolver logo, pelo menos um gol, para que fique um jogo mais aberto. E essa situação de torcida também com eles não tem, impressionante, eles não sentem o jogo. Parece que eles gostam da torcida contrária, né? Impressionante. A torcida pressionando. É, isso aí não tem problema não, nós vamos fazer a nossa parte nas arquibancadas, já falei isso já, vai ser um grande jogo e uma boa vitória do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro ainda não é igual a do América, que empurra o tempo inteiro. A do Cruzeiro, na hora que o gol não sair, 20 minutos, 30 minutos, 40, ela começa a jogar conta, eu conheço o Cruzeirense. Não é porque é o seguinte, a torcida do América, ela empurra o tempo todo, empurra inclusive quando a Kombi não quer pegar, então tem que pegar no trânsito, então a torcida do América empurra a Kombi também para poder pegar no trânsito. E até...